Seja muito bem-vindo ao Encontro com uma Palavra. Temos estudado toda a Bíblia, um livro de cada vez. Estamos gratos a Deus por você estar conosco. Sua atenção nos dá muita alegria. No programa de hoje passaremos a carta aos Efésios. Mas antes de começar gostaria de fazer as últimas observações a respeito da carta aos Gálatas. Nesse estudo do Novo Testamento me sinto como se estivesse apresentando para vocês um amigo muito querido. Gostaria que você atentasse para uma passagem biográfica de Paulo na carta aos Gálatas que nos revela um pouco sobre o seu espinho na carne. A passagem é Gálatas 4, versículos 12 a 16 e diz assim Eu lhe suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Essa passagem traz uma importante revelação sobre o apóstolo Paulo. Os estudiosos não sabem dizer com precisão qual era a natureza deste espinho na carne de Paulo. Poderia ser o resultado de uma doença ou uma ferida. Paulo passou, portanto, os apedrejamentos e açoites. É bem possível que ele tivesse ficado com sequelas. Talvez fosse uma consequência da cegueira momentânea da estrada de Damasco, quando ele se encontrou com Jesus Cristo. Seja lá qual fosse a causa, o fato é que ele tinha esse espinho na carne. Esse texto nos faz pensar que, talvez, a aparência física de Paulo tivesse sido muito afetada por esse espinho na carne, tanto que ele sugere certa repulsa por parte dos gálatas. Você está lembrado que Paulo contou que os gálatas, se pudessem, teriam até tirado os olhos e dado a ele? Isso indica que Paulo tinha a visão muito debilitada, quase cegueira total. Talvez tenha sido por isso que não era o próprio Paulo quem escrevia as cartas, com exceção a carta aos gálatas. Ele sempre tinha alguém, um escrivão, que escrevia as cartas para ele, porque não enxergava bem. Em Gálatas 6, 11, ele diz, Acho que você não deixou passar despercebida uma pergunta no final dessa passagem, né? Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Uma vez vi este versículo numa placa no escritório de um homem de negócios. A última coisa no mundo que as pessoas querem ouvir é a verdade. Mesmo aquelas pessoas que pagam uma fortuna a terapeutas não suportam ouvir a verdade. Os terapeutas têm de ser muito habilidosos para guiar o paciente à verdade que ele precisa enxergar para se libertar de seus problemas. E há uma pergunta muito profunda aí. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Depois, no capítulo 4, versículo 19, Paulo fez uma declaração muito interessante, já que estamos estudando sobre o novo nascimento. Ele diz, Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Todos sabemos que Cristo em nós é a esperança da glória, conforme Paulo fala na carta aos Colossenses. Mas, como Jesus estabelece residência em nossas vidas? Nós, evangélicos, enfatizamos o conceito de receber a Cristo. Pedimos que as pessoas façam uma breve oração pedindo que Cristo entre em seus corações. Eu não encontro nenhuma referência desse procedimento nas Escrituras. Encontramos passagens que dizem que Cristo está plantado em nossas vidas como uma semente. Pedro diz que Cristo nasce em nós através de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. De acordo com Pedro, a palavra de Deus fertiliza a semente da nossa fé e Cristo nasce em nós. Paulo sugere a mesma coisa quando escreveu, Até que Cristo seja formado em vocês. Como Cristo estabelece residência em nossas vidas? Essa é uma pergunta muito importante. De acordo com Pedro e com Paulo, Cristo nasce em nós. Outro versículo que também não podemos deixar passar em branco é Gálatas 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Poderíamos parafrasear esse versículo assim. Cristo nos libertou. Certifique-se de que vocês continuarão livres e não se prendam novamente às correntes de escravidão das leis e cerimônias judaicas. Cristo nos libertou. Paulo enfatiza muito a questão da liberdade na carta aos Gálatas. Sem dúvida, a liberdade é a mensagem aos Gálatas. Cristo vos libertou das cadeias do legalismo. Não se prendam novamente porque Cristo vos libertou. Onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. Você, nosso ouvinte, já experimentou a verdadeira liberdade no seu espírito? Não abra mão disso. Paulo foi muito claro no versículo 19 do capítulo 5, quando falou sobre as obras da carne. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Se o que eu acabei de ler faz parte da sua vida, segundo o que Paulo nos ensina, você é escravo de desejos pecaminosos e precisa ser liberto pelo poder de Jesus Cristo. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Esse é o versículo 16. Nosso tempo está voando e precisamos continuar com o nosso estudo. Mas vamos iniciar agora o estudo da carta de Paulo aos Efésios. Esta carta é muito importante e seu conteúdo muito profundo. Foi em Éfeso que Paulo passou mais tempo. Mencionamos isso quando estudamos o livro de Atos e vimos que Paulo visitou os Efésios na sua segunda viagem missionária. Mas foi só durante a terceira viagem missionária que ele realmente trabalhou ali. Está tudo registrado nos capítulos 18 e 19 de Atos. Foi em Éfeso que Paulo dirigiu um pequeno seminário chamado Escola de Tirano, onde ele ensinava diariamente. Minha visão para o ministério em contra com a palavra surgiu do modelo da Escola de Paulo em Tirano. Paulo ficou em Éfeso durante dois anos e meio ou três ensinando na Escola de Tirano. Algumas traduções da Bíblia trazem uma nota de rodapé dizendo que ele ensinava nessa escola das onze da manhã e cinco da tarde. Além deste seminário ou deste encontro com a palavra que ele tinha em Éfeso, Paulo também plantou uma das suas igrejas mais frutíferas. Ele foi um grande plantador de igrejas. Nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse, encontramos cartas dirigidas para sete igrejas. É possível que a igreja de Éfeso tenha sido a igreja mãe que originou seis outras igrejas. Isso significa que a igreja mais frutífera do ministério de Paulo teria sido a de Éfeso. Também é bem possível que este seminário dirigido por Paulo tenha treinado os pastores destas outras igrejas. Essa igreja que Paulo plantou em Éfeso se tornou a igreja mãe de outras igrejas satélites. Você já deve estar familiarizado com elas. Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas seis igrejas mais a igreja de Éfeso são as sete igrejas sobre as quais lemos nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. Como podemos notar, o ministério de Paulo de plantar igrejas em Éfeso foi frutífero. Pode até ser que esta carta aos Efésios fosse uma carta circular, não só para a igreja de Éfeso, mas também destinada a seis outras igrejas. Como a igreja de Colossos pertencia à mesma região, pode ser que ela também fizesse parte deste grupo de igrejas satélites. Outra razão que faz esta carta ser tão importante é o seu conteúdo. Sua mensagem central está resumida neste versículo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Neste versículo, Paulo disse, Vocês, crentes controlados pelo Espírito, têm todas as bênçãos espirituais que precisam para viver como nascidos de novo. Ele diz que essas bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo. Podemos encontrar todo o carisma, os dons do Espírito e a capacitação que precisamos para viver como seguidores de Cristo, se aprendermos o que significa viver em Cristo e nas regiões celestiais em Cristo. Éfeso e também estas outras cidades são exemplos da cultura que imperava em Roma. A cultura grega helenista estava em declínio. Na verdade, estava quase decadente. Era por isso que a cidade de Corinto estava tão corrompida. Quando Paulo estava em Éfeso, o Império Romano estava no seu auge. Éfeso e essas outras cidades localizavam-se no que conhecemos hoje por Turquia. Se você visitar esse lugar, descobrirá uma das partes mais bonitas do mundo. Nos dias de Paulo, esta parte do mundo, hoje chamada de Ásia Menor, correspondia à metade ocidental do Império Romano e servia como região de Balneário dos Imperadores ou do alto escalão dos oficiais romanos. Havia palácios e residências de verão nos arredores de Éfeso e nessas outras cidades, porque era uma região incrivelmente bela e com um clima melhor que o de Roma. Acontece que a imoralidade nestas cidades também estava no seu apogeu. Hoje, em lugares como Éfeso, encontramos evidências arqueológicas de adoração a ídolos, imoralidade e também pornografia. Paulo escreveu para os crentes de Laodiceia e demais localidades, incluindo Éfeso, que era possível que eles vivessem vidas santas, apesar de estarem bem no meio de toda imundice e pecado do Império Romano. Na Carta aos Efésios, Paulo diz que a única maneira de viver dessa maneira é vivendo em Cristo. Isso significa viver dentro das dimensões espirituais. A experiência de Paulo, que o expôs a este tipo de revelação, aconteceu em Listra. Listra era uma das cidades da região da Galácia. Foi para as igrejas desta região que Paulo escreveu a Carta aos Gálatas. Quando Paulo estava em Listra, foi apedrejado e dado como morto até. Muitas pessoas acham que ele realmente morreu e ressuscitou. Infelizmente o nosso tempo acabou hoje, mas como sempre, antes de encerrar, quero deixar um desafio para você. Leia a Carta de Paulo aos Efésios. Peça ao Espírito Santo que revele a você o que Paulo quis dizer com viver nas regiões celestiais. Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno.